A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Dois homens foram presos com aproximadamente 330 kg de maconha em um carro que trafegava pela Estrada do Conde, em Eldorado do Sul. Conforme informações, os indivíduos foram identificados como Diego Henrique Palmeiras Anete e Adriano Schumacher. Eles não tiveram as identidades informadas. A prisão ocorreu durante a abordagem da Brigada Militar no bairro San Suci, por volta das 11h30 da noite. Conforme a Polícia Civil, a dupla estava em um crossfox com placas clonadas. O veículo havia sido roubado em Alvorada. A dupla foi encaminhada à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Canoas e a Guarda Transferência para o presídio. Os policiais contabilizaram a droga que estava dividida em diversos blocos vedados com fita adesiva. No total, foram contabilizados pouco mais de 329 kg de maconha. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto